Salve, platinadores do YouTube! Aqui é o David do canal da Walad's Gameplay. Estamos aí com a continuação da série Resident Evil Village, detonado 100% platina. E paramos aqui nessa parte no último vídeo. Vamos continuar subindo essa escada. E a partir de agora a gente vai lidar com muitos inimigos, porém não vamos tentar matá-los. Vamos só fugir. Passando dessa ponte já vão surgir bastante inimigos. Já vamos defender. E chutar o cara para trás. Certo, agora vamos correr por aqui. E vamos subir essa corda aqui. Beleza, agora vamos subir essa escada aqui. Virar à direita. E agora aqui à esquerda. Surgirão inimigos maiores ainda, vamos tomar muito cuidado nessa parte. Vamos defender apenas. E sair correndo para essa porta aqui. Vamos pegar esses dois itenzinhos aqui. E vamos descer essa escada aqui. Passando dessa escada eles param de nos perseguir. Vamos pegar esse itemzinho aqui. E continuar avançando. E logo aqui ó, no finalzinho, a gente encontra mais uma cabra. Que é a cabra número 15. Vamos atirar nela. E vamos vir por aqui ó. Beleza, chegando aqui. E a gente vai virar para cá ó, para pegar mais um arquivo. Que é o arquivo número 33. Agora vamos pegar isso aqui. E se vocês quiserem salvar, pode salvar. Mas eu não vou salvar agora. Vamos vir para cá, porque a gente vai enfrentar um chefão. Inclusive, já vamos pegar aqui ó, a Magnum. Vamos equipá-la. Que a gente vai precisar para eliminar esse chefão de uma forma fácil. Vamos descer aqui. E ao descer, vamos instantaneamente correr para essa direção aqui ó. Para pegar estes itens. Todos eles. E estes daqui também ó. Isso não é nada bom. Certo, agora vamos para uma área onde o chefão vai nos atacar. Olha, ele está bem aqui em cima. Na hora que ele pular, a gente já defende. Beleza, vamos dar quatro tiros nele. Com a Magnum, que ele já morre. E vamos ganhar também um troféu por isso. Prontinho, conseguimos. O nome do troféu é Chupa Essa Manga, por ter derrotado esse carinha aqui. Vamos pegar o cristal dele. Certo, já vamos pegar nossa arminha normal. E vamos vir por aqui ó. Nessa próxima área, a gente vai conseguir bastante tesouros. Vamos atirar neles. São um total de sete cristais. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E o sétimo está aqui ó. Não precisa atirar. Dá para pegar nele desse jeito mesmo. Certo, basta vocês apertarem o botão touch. Para ver se está azul essa área aqui ó. Se estiver azul é porque vocês pegaram tudo, beleza? Vamos avançar. Vamos pegar isso aqui ó. Que é o próximo frasco. E vira animação. O que é o próximo frasco? Você não brinca em serviço, Ito. Parabéns. Mostra a cara, otário. Não vou deixar você ser safado essa. Só mais um bocadinho e já vai ficar tudo pronto. Vou te dar uma mãozinha. Em troca. Em troca o quê? Antes venha cá. Coloque os frascos no altar. Depois não tem mistério. Até logo. Eita. Beleza, vamos virar aqui à esquerda e descer essas escadas. E ao descer, a gente vai virar à esquerda novamente para pegar este item aqui ó. Agora vamos virar para a direita para pegar o barco. E vamos seguir o caminho único. Vamos desembarcar aqui. E vamos entrar aqui ó. Para pegar mais um coletável. Vamos virar à esquerda. Direita e reto para pegar mais um arquivo. Que é o arquivo número 34. Agora vamos pegar esses itens aqui ao lado. E agora na volta vão surgir inimigos. Quatro tiros são o suficiente. Beleza, precisei dar mais que quatro. Vamos pegar os drops deles. Certo. E vamos virar aqui ó. À esquerda para subir essas escadas. Vamos abrir aqui. E vamos sair por aqui ó. Agora a gente vai virar para a esquerda aqui. Já vamos pegar a sniper para matar um bicho que vale troféu. Beleza, é um bicho com bastante vida. Ele está bem camuflado aqui ó. No meio dessa grama aqui. Já vamos defender. Ele não me bateu, beleza. Agora bateu. Deixa eu vir para cá ó. E assim a gente consegue vê-lo melhor. Ele vai vir atrás da gente. Venha bicho. Enquanto isso a gente vai atirando nele. Pode torrar a munição da sniper. A gente não vai mais utilizá-la depois dessa batalha. Consegui defender na hora. Os ataques deles são meio imprevisíveis. Então tome cuidado. Só recarregar aqui minha arma que ele não está deixando. 4 balas. Ele tem tanta vida que não vai dar para eliminá-lo com essas munições aqui da sniper. Agora eu vou trocar de arma. E vamos finalizá-lo. Vamos ganhar troféu ao eliminá-lo. É, está imortal esse aqui. Beleza. Conseguimos eliminá-lo. Vamos pegar o cristal dele. Conseguimos aí o troféu por eliminá-lo. Gastei muita munição e é normal isso. Agora vamos voltar para cá. Para esta área. Foi só para ganhar o troféu e o cristal dele. Vamos vir para cá. E agora a gente vai voltar para o comerciante. Vamos virar aqui. Já estamos bem próximos do comerciante. Vamos vender inclusive tudo o que a gente pegou. Aqui está ele. É um grande prazer vê-lo retornar vivo. Beleza. Vamos abrir a loja. E vender nossos itens. Vamos vender todos os cristais. Vamos vender todos os cristais. Vamos vender para aqui ainda. Beleza. Vou vender até aqui. Certo. E agora a gente vai preparar algumas comidas. Temos ingredientes o suficiente para fazer duas receitas. Juntamos todos os ingredientes. Conseguimos. Agora vamos fazer esse outro aqui. Juntamos todos os ingredientes. Desculpe a demora. Sua parte. Beleza. Isso aqui é muito bom porque o dano recebido ao defender vai diminuir mais ainda. E agora vamos só colocar os ingredientes que a gente tem aqui. Beleza. Conseguimos aí já alguns buffs permanentes. Agora a gente vai vir aqui no meio. E vamos colocar os quatro frascos. Frasco de torso. Frasco de braços. Frasco de pernas. E frasco de cabeça. Beleza. Conseguimos cálice do gigante. O que? E vamos adiante. Antes de ir reto a gente vai virar aqui ó. A esquerda. E vamos utilizar chave de Luisa. Aqui ó. Neste baú. Conseguimos taça de César. Para a gente vender mesmo. Agora vamos vir para cá. Virar aqui à direita. Para descer essas escadas. E antes de prosseguir. Vamos virar aqui ó. A esquerda. Para pegar mais uma cabra. Que está logo aqui ó. É a cabra número 16. Certo. Agora a gente vai vir para cá. Vamos utilizar a manivela aqui. Certo. E vamos seguir adiante pela esquerda. Vamos pegar um barquinho. Vamos por essa direção aqui mesmo ó. Para onde ele está apontado. E vamos desembarcar aqui ó. Certo. Vamos seguir pela esquerda. Usar manivela aqui também nessa ponte. Vamos reto. E entrar naquela casinha ali ó. Logo à frente. Porque aqui dentro dessa casinha a gente vai encontrar mais um arquivo. Que é o arquivo número 35. Que está logo aqui ó. Em cima dessa mesa. Agora vamos sair por aqui ó. Pela janela. Vamos vir aqui nesse poço. E usar a roda de poço. E aqui atrás a gente vai encontrar o último banheiro. Vamos abri-lo para ganhar o troféu. E conseguimos aí o troféu. Por abrir todas as portas de todos os banheirinhos. No caso é casinha. Mas eu chamo de banheirinho. Para ficar melhor o reconhecimento. E agora a gente vai entrar nesse poço aqui ó. Estava levantando essa escada aqui. E agora a gente pode descer. Beleza. Descendo aqui ó. Olhando para o chão. A gente vai pegar um gasua. E agora vamos vir para cá ó. Vamos subir aqui. Subir aqui. Agora aqui. Aqui. E virando a esquerda a gente vai encontrar munição. Vamos pegá-la. Na verdade isso aqui era bomba de tubo. Beleza. E agora vamos apertar aqui ó. Esses dois botões brancos. Esse aqui. E esse aqui. As plataformas subiram. Agora a gente vai empurrar este carrinho aqui ó. Duas vezes. Vamos empurrar de novo. Beleza. Vamos pegar aqui ó. Essa munição. E agora vamos empurrar este carrinho aqui ó. Certo. Vamos descer por ele. E vamos virar a esquerda. Para subir aqui ó. Vamos cair neste buraco. E vamos pegar isso aqui embaixo ó. Isso aqui também. E isso aqui em cima. Vamos pegar. Conseguimos rubi de sangue pombo grande. E agora vamos apertar triângulo L1. E vamos combinar este rubi com aquele colar. Agora sim esse colar vai estar valendo 50 mil para a gente vender. Olha só que muito legal. Agora a gente pode sair daqui. Vamos destrancar aqui. E vamos direto por esta escada da onde a gente veio. E vamos direto por esta escada da onde a gente veio. Vamos vir nesta ponte aqui. E ao invés de ir para o barco. A gente vai subir aqui ó. Para pegar algumas coisas também. E conseguir troféu nesta área. Beleza. Primeiro a gente vai acender aqui ó. Atirando nisto aqui. Naquela direção. Acendemos. Aí esta porta aqui vai abrir. Agora vamos acender aquela ali ó. Só esperar isso aqui parar de balançar. Deu. Agora vamos vir rapidamente aqui ó. Pegar munição que tem bem aqui nesta caixa. Porque vai surgir um inimigo aqui. E ele não para de surgir. E é o seguinte. Queimando este inimigo a gente consegue um troféu. Basta a gente atingir o inimigo com isto aqui ó. Ele vai pegar fogo. E assim a gente consegue um troféu. Beleza. Vamos esperar ele chegar aqui. Vamos atirar. Beleza. Olha ele está pegando fogo. O troféu vai aparecer. Aí está. Troféu bem passada. Vamos pegar tudo que tem aqui em cima desta mesa. Deixa eu só desviar deste inimigo aqui. A gente vai precisar dele assim mesmo. Queimando. Vamos vir para esta direção aqui ó. Ele vai acender isto aqui. Basta ele encostar nisto. Então vamos deixar ele nos seguir. Venha. Pode vir. Só ficar na direção oposta que ele vai acender isto aqui. Basta ele encostar. Aí depois a gente pode finalizá-lo. Prontinho. Vamos dar só um tiro nele. E ele já era. Agora vamos pegar as coisas que estão aqui ó. Que é isto aqui. E isto aqui ó. Atrás da mesa. Beleza. Agora sim a gente pode sair daqui. Agora a gente vai pegar o nosso barquinho de volta. Aqui está o barco. Aqui está o barco. E vamos seguindo a correnteza até o fim. Não desembarquem aqui. Vamos continuar direto. Porque a gente vai pegar o último ingrediente que falta para a gente conseguir nossa última receita. E é aqui que a gente vai desembarcar. Beleza. Vamos vir para cá. E aqui a gente encontra três peixes. Vamos eliminá-los. E pegá-los. Vamos pegar os três. Beleza. E agora a gente vai vir para cá ó. Reto. Para esta direção aqui. Aqui a gente vai pegar mais arquivo e upgrade para uma das armas. Vamos pegar tudo isso que está aqui em cima ó. Não vou pegar esta munição aqui não. Só vou pegar esta maleta. Vou pegar isso aqui. E este arquivo aqui que é o arquivo número 36. Certo. Vamos apertar triângulo. E vamos combinar esta peça que a gente acabou de pegar. Aqui na nossa escopeta. Na nossa 12. Beleza. Na verdade isto aqui não é uma escopeta. É uma espigarda. Mas está valendo. Vamos sair daqui. Não vou eliminar os inimigos. Vou só ir embora. Agora vamos vir por aqui. E vamos pegar o nosso barquinho de volta. Agora vamos subir esta correnteza. Vamos subir esta correnteza. E vamos desembarcar aqui mesmo. Certo. Pegamos tudo o que tínhamos que pegar aqui. Vamos só subir agora. Para cá. Aqui também. Virar a direita. Vamos só direto agora. Nesta parte aqui a gente vai conseguir um troféu que faz parte da história. Basta ir ali na frente e colocar o cálice do gigante. Bem aqui. Cálice do gigante. Aí está o nosso troféu que faz parte da história. Só esperar isso aqui descer até o fim. Mas como demora um pouco eu vou acelerar o vídeo. Certo. Chegamos. Vamos seguir adiante. Tem um ponto de save bem aqui. Se vocês quiserem salvar. Ponte logo. Aqui eu vou seguir reto para pegar um itemzinho que tem ali na frente. Tem alguma coisa pior nos Estados Unidos, né? Eu gostei de você. Está bem aqui, ó. Neste carro. Vamos pegar. Agora vamos por aqui, ó. Para pegar outro item no outro carro. Que está logo aqui, ó. Agora a gente vai entrar aqui. E vamos pegar isso aqui, ó. Agora a gente vai vir por essa porta aqui. Vamos descer. Virar à esquerda. Vamos vir para essa porta aqui. E vamos pegar este item aqui, ó. Agora vamos virar aqui. E assistir a animação que vai aparecer bem aqui. Que merda é essa? Mia? A verdade dói, né? Deixa eu adivinhar. Quer acabar comigo? Igual os outros? Para tentar salvar a Rose, né? Eu estou tratando da minha filha. Olha, você entendeu errado. Ah, tá. Droga, eu estou falando. Cala essa matraca! Foi mal. Senta aí. Escuta, Ethan. Querem te tapear. O que você está falando? Acha que isso é um jogo? Já mantei sentar. A madame grandona e puta. A boneca feiosa. E aquela aberração idiota. Não entendeu? É um teste. Para ver se você é forte para fazer parte da família da Miranda. Eu não quero fazer parte da família da Miranda. Eu também não queria. E olha só. Sou o próximo da fila, né? Você me mata e sobe na vida. Pro caralho, cuir. Eu estou me lixando por seus problemas. Eu só quero curar minha filha. Eu também. Você tem ideia de como aquela criança é poderosa? Até a Miranda tem medo dela. Eu não vou falar de novo, seu merda! Você e eu, Ethan... Juntos salvaremos a Rosie e usaremos a menina para acabar com a raça da Miranda. A minha filha não é uma arma. Vai se foder! Última chance. Você não quer descobrir o que tem no buraco. Eu pago para ver. O seu enterro. Beleza, vamos correr aqui e virar à direita. Pular aqui e também virar à direita. Agachar. Sair correndo, virar à esquerda. E se jogar aqui, neste bicho. Beleza, eu já vou pegar essa arma aqui porque a gente vai utilizar bastante ela. Vamos prosseguir. Subir aqui. Pegar este itemzinho aqui. Vamos continuar avançando. Pegar este item. Virar aqui. Subir aqui. Pegar mais um item nesse carro. Virar aqui à direita. Pegar um itemzinho aqui. E continuar subindo. Vamos subir essa escada. Teremos inimigos aqui. Não atirem na cabeça nem na barriga. Somente na perna para eles morrerem de primeira. Porque eles têm proteção que serve mais ou menos como capacete. Este aqui, ele não morreu de primeira porque eu acertei o outro, não ele. E agora vamos avançar por aqui, ó. Vamos apertar X aqui. Tá, vamos avançar aqui. E já estamos bem próximo de um local onde a gente vai fazer mais um troféu. Vamos só subir aqui, ó. Beleza. Vamos pegar essa arma aqui, ó. E vamos atirar bem na cabeça daqueles soldados ali, ó. Se a gente atingir ele e eles caírem, a gente consegue um troféu. Ó, já atingi ele. O troféu vai aparecer. Aí está. Troféu sem perder tempo. E agora a gente vai vir para cá, ó. Tem um comerciante aqui. Bem aqui, ó. Ah tá, tem que vir aqui para abrir a porta. Vamos falar com ele. Vamos vir aqui, ó. Para vender alguns itens. Agora sim, podemos vender esse colar que vale 50 mil. Vou vender aqui também, ó. Primeiros socorros. E tá vendo essas munições aqui para a pistola? Tenho três fileirinhas. Vou vender duas. Vou ficar só com uma fileirinha. Não usaremos tanto mais essa pistola. Então pode vender aí. E também vamos vender agora nosso rifle. Que é essa arma aqui, ó. Fuzil F2. Vamos vender tudo isso. Estou surpreso. Beleza. Agora a gente vai vir aqui, ó. A cozinha do Duque. E vamos fazer a última receita. Mal posso esperar. É só um momento. Desculpe a demora. Sua parte. Beleza. Conseguimos todos os buffs permanentes. Todas as receitas. Agora vamos vir aqui em suprimentos. E vamos comprar este primeiro item aqui, ó. Para aumentar nosso inventário. Agora vamos vender o restante dos ingredientes que a gente não vai mais utilizar. Todas essas carnes aqui. Beleza. Feito. Agora a gente vai vir para cá, ó. Para esta porta. Virar aqui à esquerda. E aqui na direita a gente vai pegar este itemzinho aqui, ó. Agora a gente vai quebrar essa luzinha aqui. Já peguem essa arma aqui para atirar nos inimigos que estão nos esperando. Atirem na perna deles. Para eles morrerem só com uma. E de perto. Tem que atacar bem de pertinho. Vamos subir aqui. Vamos virar aqui, ó. E seguir por este caminho aqui. Virando à direita. Descendo essa escada. Direita. Direita de novo. E aqui é o seguinte. Quando abrir aquela porta os inimigos vão surgir. Beleza. Todos eles se foram. Agora vamos seguir por aqui, ó. à esquerda. Vamos subir essas escadinhas. Tem mais três inimigos aqui. Vamos eliminá-los. Foi. Vamos pegar os itens deles. e vamos abrir isso aqui, ó. Com a gasua. Beleza. Pegamos aqui o negócio que estava aqui dentro. Agora a gente vai vir para essa porta aqui, ó. Vamos pegar isso aqui à esquerda. E agora vamos vir por aqui, ó. Esse bicho aqui vai se levantar. Inclusive vamos apertar triângulo e colocar essa arma aqui, ó. No atalho para baixo. A gente vai utilizar muito dessa arma. Inclusive contra esse bicho aqui ele vai se levantar quando a gente voltar. Vamos abrir isso aqui, ó. E vamos pegar este molde. Agora a gente vai vir para cá. O cara vai se levantar. Vamos ficar mirando para ele com essa arma. e atirar no peito dele. Beleza. É o dano suficiente para eliminá-lo. Vamos pegar esse cristal dele. Já vou pegar essa arma aqui e recarregar porque a gente vai utilizar mais vezes contra esses monstros que eles vão aparecer em maior quantidade. Vamos descer aqui. E vamos colocar o molde que a gente conseguiu aqui, ó. Molde de relevo. Certo. Por enquanto ele vai demorar um pouco ali. Então vamos pegar os itens ao redor. Isso aqui, ó. Vamos sair por essa porta aqui para pegar essa caixa aqui. E essa outra aqui, ó. Beleza. Agora vamos entrar lá. E vamos voltar aqui onde a gente colocou o molde. Relevo de um cavalo. Agora a gente vai colocar esse relevo aqui, ó. Certo. Vamos seguir adiante. Vai ter o inimigo aqui à esquerda. E ele já era. Agora vamos virar aqui à esquerda. E vamos abrir essa gaveta aqui, ó. Com gazua. Pegamos munição para a Magnum. Vamos descer aqui. Descer aqui. E é o seguinte. Vamos esperar isso aqui levantar para a gente passar. Senão isso aqui acerta a gente, beleza? Teremos alguns inimigos aqui. Alguns são mais rápidos, vocês viram? Aqui tem três inimigos. Onde está o outro? Deixa eu só pegar aqui os itenzinhos deles. E vamos pegar esse item aqui, ó. Certo. Vamos eliminar esse terceiro inimigo aqui. Beleza. Ó, o outro ali morreu sozinho porque ele foi acertado por esse espinho. Beleza. Melhor ainda. Então vamos continuar avançando. Vamos atingir esses dois aqui, ó. Na perna. Fica bem fácil eliminá-los assim. É, foi atingido. Beleza. Agora vamos subir aqui nessa escada. Antes de passar por esse ferro aqui, vamos pegar esse item aqui, ó. Nesse chão. Agora sim a gente vai abrir aqui. Vamos seguir pela esquerda. Agora vamos virar à direita. E tá vendo essa parede aqui, ó. Com um X marcado. Vamos apertar triângulo. E pegar essas bombas aqui, ó. Bomba de tubo. Vamos equipar. E jogar aqui. Beleza. Agora vamos pegar os itens que estão aqui, ó. Que é este aqui. E este aqui, ó. Nesse baú. Ou melhor, nessa mala. Certo. Agora a gente vai vir pra cá. Virar à esquerda. Direita. Vamos descer essa escadinha aqui, ó. E vamos subir essa escadinha aqui. Vamos atirar aqui, ó. Nessa porta. Ela vai se abrir. E aqui é o seguinte. Vamos pegar o mapa que tá aqui desse lado direito. Vamos pegar mais um arquivo. Que é o arquivo número 37. Que tá aqui, ó. E vamos pegar essa mala aqui, ó. Que vai nos dar outro molde. Molde de engrenagem. Certo. Agora a gente vai vir pra cá. Vamos destrancar essa porta. E aqui vai aparecer mais um daquele bicho. Já vamos pegar essa arma aqui, ó. Ele vai aparecer aqui na nossa frente. É esse mesmo. Vamos atirar nele quando ele estiver vindo. E agora vamos atingir o ponto fraco dele, que é o coração. Beleza. Vamos pegar o cristal dele. E vamos vir pra cá agora, ó. Pra essa porta aqui. Vamos destrancá-la. E a gente vai colocar o molde aqui, ó. Molde de engrenagem. Vamos recarregar todas as nossas armas. Beleza. Tá tudo recarregado. Vamos pegar isso aqui. Engrenagem. Vamos voltar pela mesma porta da onde a gente veio, que é aqui, ó. Vamos descer aqui. Virar aqui. E colocar essa engrenagem aqui, ó. Beleza. Vamos descer aqui. Um inimigo vai surgir. Já vamos pegar essa arma aqui. Esse inimigo, às vezes, não morre só com alguns tiros. Às vezes, precisa de mais. No momento que a gente chegar aqui, ó. Ele vai aparecer atrás da gente. Ali está ele. Vamos pra ele se aproximar um pouco. Vamos atirar nele. Beleza. Ele morreu só com duas. Foi sorte. Vamos pegar isso aqui, ó. Certo. Vamos seguir agora por aqui. Tem mais outro. Olha só. Ainda bem que ele não me viu. Ela prendeu um tiro nele. Ela prendeu um tiro de larejo. Ali, ó. Naquele cristal. Certo. Agora a gente vai vir pra cá, ó. Pra essa escadinha direita. Já vamos pegar essa arma aqui de novo. Vai aparecer mais um bicho aqui, ó. Ali está ele. Vamos destruir os fracos. O mundo funciona assim. Pronto. Conseguimos eliminá-lo. Vamos pegar isso aqui. E isso aqui. Certo. Agora a gente vai seguir por aqui, ó. Vamos quebrar essas cinco luzes. Esperar a porta se abrir. E aqui é o seguinte. Vamos pegar essa arma aqui, ó. E vamos recarregar ela assim, ó. L2-X. Ele vai colocar outro tipo de munição. Ou melhor. É, tá de luz agora. Não tá o de fogo. Vocês carregam ela com L2-X. Aí essa munição aqui, ela solta uma luz, ó. Vamos soltar essa luz mais ou menos aqui, ó. Pra chamar a atenção de um bicho que vai vir dali, ó. Aí vocês apertam L2-X. Que ele vai colocar o outro tipo de munição. Que é a munição de fogo. Cadê o inimigo? Ali está ele, ó. Ele vai vir todo nervosão. Vamos esperar ele quebrar isso. Agora a gente faz a mesma coisa. Esse aqui já morre com um tiro só. Porque a gente deu uma explosão de luz nele. Agora a gente vai pegar isso aqui no chão. E isso aqui, ó. Beleza. Agora a gente vai vir pra cá. Deixa eu já pegar essa arminha aqui, ó. E vamos eliminar alguns inimigos aqui. Olha só os três de uma vez, só. São três, mas eles estavam bem juntinhos agora. Então a gente já eliminou todos de uma vez. Certo. E agora a gente vai pegar essa arma aqui. Vamos vir pra cá. Subir essa escada aqui. E se a gente olhar pra trás, ó. A gente vai encontrar aquele itemzinho brilhando. Vamos atirar nele. E pegá-lo. Certo. Já vou recarregar essa arma aqui. E essa daqui também. Já tá recarregada. Porque a gente vai eliminar mais um inimigo. Que vai aparecer logo aqui. Vamos vir pra trás. Vamos atingi-lo. Só que esse aqui, o ponto fraco dele é nas costas. E geralmente são dois tiros. Tudo bem. Ele morreu só com um. Tá ótimo. Tá valendo. Foi sorte também. Não sei o que tá acontecendo. Mas às vezes é dois. Acho que quando é muito certeiro, vai um só. Agora a gente pega isso aqui. E agora a gente vem pra cá, ó. Por esse caminho. Vamos quebrar. Todas essas luzes. E aqui é o seguinte. Vamos interagir com esse painel. Vocês podem perceber, ó. Que já tá brilhando o itemzinho ali, ó. Vamos atirar nele. Vamos pegá-lo. E agora vamos vir pra essa portinha aqui, ó. Vamos pegar esse item aqui. Esse aqui, ó. Cadê ele? Ah, nessa segunda gaveta. E agora vamos entrar aqui, ó. Vai ter mais um inimigo daquele pra gente eliminar. Mas a gente vai ser um pouco mais tático. Vamos esperá-lo. Aqui mesmo. A gente vai atirar aqui, ó. Quando ele chegar perto. Beleza. Agora a gente vem atrás dele. E utiliza essa arma aqui, ó. Nas costas. Dois tiros pra eliminá-lo. Vamos pegar o cristal dele. E agora vamos vir por aqui. Vamos quebrar todas essas luzinhas vermelhas. E ao passar por aqui, a gente vai sair correndo desse bicho que vai aparecer aqui na nossa frente, ó. Vamos vir pra cá. Agachar. E apertar X aqui, ó. Beleza. Mas ele não vai passar dessa porta. Vamos pegar isso aqui. Isso aqui. E isso aqui, ó. Certo. Agora vamos vir pra cá. E olhando pra cá, ó. Pra cima, à esquerda. A gente encontra mais uma cabra. Que tá logo ali, ó. É a cabra número 17. Beleza. Agora a gente vai subir aqui. Virar à direita. Esquerda. Direita novamente. E vamos descer essa escada aqui, ó. Certo. Agora a gente vai vir pra cá, ó. Por esse tunelzinho. Já vou pegar essa arma aqui. Vamos virar aqui. A Miranda vê a gente como criança. Ela não liga pra gente. Bom, primeiro eu vou pegar essa arma aqui. Só pra dar um tiro numa gaiola que vai tá aqui à frente. Que é essa gaiola aqui, ó. A gente vai pegar o itemzinho dela. Que é dinheiro. Agora a gente vem pra cá. Tem três inimigos aqui. Antes de eliminá-los, a gente vai pegar isso aqui. No chão. Isso aqui. E vamos eliminá-los. Total de três. Só pra pegar os dropzinhos deles. O outro tá aqui, ó. Certo. E vamos entrar agora aqui, ó. Beleza. Vamos cair aqui, embaixo. Vamos olhar pra trás. E vocês vão encontrar essa parede aqui com um X. Vamos apertar triângulo. Usar mais uma vez essa bomba de tubo. Não fiquem muito próximos da explosão. E vamos pegar esses quatro itenzinhos aqui, ó. Que serve pra vender. A gente vai precisar dessa grana no final do jogo. Vocês vão entender pra quê. Isso vai poupar muito nossa vida. Agora vamos seguir por aqui. E vamos olhar pra cima, ó. Pra encontrar essa luzinha aqui, ó. São quatro. A gente vai ter que destruir as quatro. A outra tá logo aqui, ó. Agora vamos virar aqui pra esquerda. Pra pegar a terceira luz. Ok. E agora a gente vai vir pra cá, ó. Pra essa escada. Já vou pegar essa arma aqui. Ela vai nos ajudar um pouco. Nessa parte. Vamos só sair correndo dos bichos grandes. Não tentem eliminá-los. Vamos pegar isso aqui. Vamos sair correndo pra cá, ó. Só subir essa escada por enquanto. A gente vai encontrar outro. São dois. A gente vai utilizar essa arma aqui, ó. Só pra afastá-la um pouco. Porque ele causa muito dano. Um tiro. Dois. Três. Agora a gente passa pra cá. Pega essa arma. E quebra essa luz aqui, ó. Certo. Agora a gente vem pra cá. O outro vai aparecer aqui na nossa frente. A gente dá dois tiros nele. Sobe essa escada. Quase que eu não consegui subir. Entrei um pouco em pânico. Não vou mentir. Vamos só subindo aqui agora, ó. Vir pra cá. E agora pra cá. Pra essa porta aqui. Vamos subir essa escada. E nessa próxima área a gente vai encontrar mais um arquivo. Que é o arquivo número 38. Vamos lê-lo. Certo. Vamos pegar o mapa que tá aqui. E vamos subir essa escada aqui, ó. Vamos pegar essa arma aqui. E aqui vai surgir uma animação. A gente vai ter que atingir o ponto vermelho rapidamente. Pra não morrer, beleza? Vamos atingir. É bem simples. Tem tempo o suficiente pra isso. Senão a gente vai ser pego por aquele ventilador. Certo. Vamos virar pra trás. E aqui a gente já vê brilhando mais um cristal. Agora vamos vir pra cá, ó. Para pegar mais uma cabra. Que tá logo aqui, ó. A cabra número 18. Agora vamos pegar esses outros itens aqui. E agora sim, vamos pra essa área aqui, ó. Já vou recarregando todas as minhas armas. E aqui, ó. A gente vai vir por esse cantinho direito. Vamos cair aqui também. Vamos subir aqui essa escadinha. Beleza. Chegando aqui, ó. A gente vai virar aqui à direita. Vamos pegar isso aqui. E agora vamos vir pra este elevador. Vamos vir pra cá. Vou usar a Rose pra matar. Pra essa porta aqui. E aqui, ó. Deste lado. Vamos pegar isso aqui. Munição. Agora vamos pegar isso aqui. Essa mala. Conseguimos mais um molde. Agora a gente vem pra cá. Vira à esquerda. E vamos subir essa escada aqui, ó. Certo. Vamos virar aqui, ó. À direita. Vamos interagir aqui, ó. Com esse dispositivo. A gente vai chamar uma espécie de elevador. Só que ele demora um pouco pra vir. Enquanto isso, a gente vai pegando algumas outras coisas. Como por exemplo, ó. Vamos vir pra cá. Nos jogar aqui. Virar pra trás. Vamos pegar essa munição aqui. Vamos escorregar nesse fio aqui, ó. Agora a gente pega isso aqui na parede. E desce por aqui, ó. Beleza. Voltamos a estaca zero. Vamos de novo subir essa escada. Virar aqui à direita. E agora sim a gente vai poder entrar no elevador. E adivinha quem é que tá nesse elevador? O nosso comerciante. Pois é. Só que a gente não vai falar com ele agora. Vamos salvar o nosso progresso. E eu vou finalizar o vídeo por aqui porque ele já tá bem comprido. Mas antes eu vou mostrar pra vocês a porcentagem de troféus. Estamos aí com 35% no geral para a platina. E os últimos troféus que nós conseguimos foi Chupa Essa Manga Líder do Bando Chamado da Natureza Bem Passada Medidas Temporárias E Sem Perder Tempo Foram esses os troféus que nós conseguimos neste vídeo. E deu uma travada aí no meu videogame. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram já deixa aquele like maroto. E se inscreva no canal caso não seja inscrito. É só um cliquezinho. Não custa nada. Mas me ajuda muito. Valeuzaço. Fiquem com Deus. Até a próxima. E tchau. 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 Tchau.